O Comando da PNTL de Lauten enfrenta o problema da falta de transportes e radiocomunicação. A Comissão B do Parlamento Nacional, que trata dos assuntos da defesa e segurança, afetuou a visita ao Comando da PNTL de Lauten para ouvir diretamente as preocupações das autoridades policiais. A PNTL de Lauten enfrenta a falta de transporte e radiocomunicação. O Presidente da Comissão B, José Agostino Somocho, promete apresentar a questão junto do governo a fim de pôr em prioridade no Orçamento Geral do Estado de 2023. O Comandante da PNTL de Lauten, o Superintendente António Rego Fernandes, agradeceu aos membros do Parlamento Nacional pela visita. A Comissão B vai visitar também o posto administrativo de Lauten para observar diretamente a construção do edifício da Esquadra da PNTL de Lauten. Júlio Cisas, na reportagem. Aduhetam informação factuais não atuais? Gata-haluha, inscreva-se no canal RTTL e atingem o botão de notificação. O comentário não vai tuta na mídia social Siraceluk. Tchau. Tchau. Tchau.